Nossa missão está a começar, então por favor, fasten seus seatbelts e prepare para o take-off. Esse tempo de correr atrás já passou, esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar calejo, tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Ei, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando eu rezo a boquinha, outra boquinha, beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando eu rezo a boquinha, outra boquinha, beijar Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui, e tanto apanhar calejo Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Ei, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando eu rezo a boquinha, outra boquinha, beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra chorar Quando eu rezo a boquinha, outra boquinha, beijar Chama, papá Tchau, 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 tchau